Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Matheus e essa é a Verdadeira Pesca. Mais uma semana, mais um vídeo. Galera, desde já agradecendo a todo mundo aí que tá curtindo a página, já curtindo o nosso canal aqui no YouTube também. Se não é inscrito, se inscreve aí já, cara. Deixe seu comentário, ative as notificações aí pra estar sempre chegando aí pra você quando te chegar. Colocar os vídeos novos. Cara, já peço desculpa também a todo mundo aí que é inscrito no canal. Nos últimos tempos tá meio corrido pra eu poder upar vídeos e tudo mais, fazer um conteúdo bacana pra vocês. Mas graças a Deus agora tá tudo certo. Já consegui ajeitar um pouco aí as coisas. E é isso, galera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema muito bacana que eu gosto bastante, que é equipamento de pesca, que é o que a gente gosta de falar e trocar ideia. E a gente vai falar da diferença e o que vocês acham melhor, o que vocês acham ideal, usar ou não usar carretilha. Perfil 100 ou perfil 300? E aí, o que vocês acham? Bora lá? Então, solta essa. Então é isso aí, galera. Hoje, como eu falei, e aí? Perfil 100 ou perfil 300? Aí fica a dúvida. Galera, como vocês sabem, eu não tenho carretilha perfil 200. Eu só tenho carretilha perfil 100, que é a Montana, que vocês já conhecem muito bem, tá? E a Titan Pro BG. Vamos começar pela Montana. A Montana é uma carretilha que, acredito que vocês já estão cansados de ver aí, tá? Uma carretilha extremamente, pra mim, extremamente confiável, confortável de pescar. Ela é pequenininha, ela cabe certinho na mão. É muito top essa carretilha, cara. Top. Demais, demais, demais. Eu gosto bastante de usar ela, tá? É, como vocês podem ver. Já tem review no canal dela. Eu vou deixar aí pra vocês darem uma olhada também, caso vocês queiram, é um review um pouco antigo, tá? Desde que começou aí o canal. Mas, enfim, vale a pena deixar aí pra vocês darem uma olhada, caso vocês queiram. E eu vou mostrar mais uma vez aqui, tá? As especificações dela. Ela é uma carretilha com relação de recolhimento de 7.1 por 1. 9 esferas. Ela possui 10 rolamentos. 9 rolamentos de esfera e 1 rolamento de rolete. Uma nivela com infinito antirreverso. Carretal de alumínio. Sistema magnético com ajuste externo. E freio máximo de 6,5 kg, tá? Ela vem nessa caixinha aqui, ó. E a diferença. Muita gente me pergunta a respeito da Montana. Mas, assim, galera. Uma coisa que vocês têm que prestar bem atenção. Ela tem dois modelos. Ela tem esse, que é o Deep Spool, tá? Que é o carretel fundo. Que cabe 140 metros de linha 030. E ele tem o Shallows Pool. Que é o carretel raso. Que cabe 120 metros de linha 028. Então, vamos ficar bem atentos nessa questão, galera. Porque tem muita gente que, às vezes, pergunta da carretilha, mas... Acaba esquecendo que ela tem essas duas variações, tá? Dentro dela, ó. Ela vem nesse plastiquinho aqui, tá? Como vocês já viram. E aí eu tenho o trator, que é a Titan Pro BG. Rapazado, não é porque eu tenho não, mas que carretilha sensacional. Quando eu comprei ela, eu ia pegar uma outra carretilha da Marino Sports. Perseu 300 também. Que era a FW2, tá? Por ser toda montada no alumínio e tudo mais. Mas eu falo pra vocês, pra mim, foi a melhor compra que eu pude fazer. Ter adquirido essa Titan Pro BG. De verdade, galera. Se vocês observarem aqui, a única modificação que eu tive que fazer nela foi a estrela do drag, tá? Porque eu acabei fazendo coisinha errada. E aí eu acabei tendo que trocar. Mas eu preferi essa estrela, até por ela ser um pouco mais ergonômica, tá ligado? E a outra estrela de drag dela era a Ponte Aguda. E aquilo dava um medo, rapaz, de cair e quebrar. Então eu acabei trocando, tá? Fiz na loja Vini Pesca. Ficou bem bacana. Bem bacana. Eu gostei bastante do trabalho deles. Aqui, ó. Já perdiu essa tampinha, mas enfim. Acontece. E aí eu vou falar um pouco das especificações delas aqui. Da Titan Pro pra vocês. Tá? Ela tem o sinal sonoro de freio, carretel em alumínio, sistema de freio centrífugo, chassi e laterais em grafite, 11 enrolamentos de esfera mais um de rolete, manivelo com infinito antirreverso, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto, super freio, 3 discos de carbono mais 3 em aço inox e a capacidade de linha. 210 metros de linha 035. Cara, é linha pra raiva, velho. E aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, vem as especificações em modo de desenho. Dentro dela, aqui vocês podem ver aqui, ó, que ela vem toda colchoada na parte de cima e na parte de baixo, tá? Manualzinho. Enfim. Dadas as apresentações, agora sim eu posso falar um pouco mais da aplicação. Galera, eu gosto muito, muito, muito de usar as duas carretilhas, tá? Mas geralmente eu tenho algumas aplicações. A montaninha, eu gosto muito de usar ela na pesca com massa, gosto muito de usar ela na pesca com torpedo, tá? Algumas pessoas falam, pô, mas você utiliza, você deixa a mais pesada pra ficar na cevadeira e você utiliza a mais leve no torpedo. Mas é, galera, eu sou meio doido assim mesmo. Eu utilizo ela pra massa, eu utilizo ela na pesca de torpedo, tá? Pesca de cevadeira também, mas geralmente em lagos um pouco menor, tá? E ela responde muito bem, cara. Uma carretilha que arremessa muito bem, ela tem uma capacidade de linha até que bacana, tá? Eu acho o corpo dela, o jeito que ela é produzido, os materiais com que ela é feito, né? Bons, tá? O preço que eu paguei nela antes da pandemia, obviamente, é de cair o queixo hoje em dia, né? Porque eu paguei um preço muito abaixo do que está hoje. E eu falo pra vocês, essa carretilha, tanto pra quem tá começando, quanto pra quem quer uma carretilha, vale muito a pena comprar ela, galera. Porque ela é uma carretilha extremamente versátil. Você consegue pescar ela no pino, na cevadeira, de massa, de qualquer jeito, bola pão, como já dizia o Marcelo de Panela, na boia pão vocês conseguem usar ela, tá? Então é uma carretilha que sim, ela é extremamente versátil. Eu, Matheus, que eu mais uso ela, é torpedo e massa, tá? Ela é show de bola, é sensacional. Uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês aqui também, ó, o drag dela não é ponto a ponto, tá? Sintonia fina não é ponto a ponto. Aqui, o freio magnético dela é ponto a ponto. E ela, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês. Travou aqui, rapaziada. Mas enfim. Ela não tem o freio centrífugo, tá? Ela só tem freio magnético. Deixar isso bem claro, porque no outro vídeo eu falei que ela tinha freio centrífugo. Não tem. Ela só tem o freio magnético. Perceba? Tá aí. A Titan Pro BG, pra que que eu uso? Cara, eu uso muito essa carretilha pra pesca de cebadeira. Aí que eu falei pra vocês, pô, cara, mas tem muita gente que fala isso pra mim, mas você é meio louco, cara. Você deixa a carretilha mais pesada pra ficar o dia inteiro na mão? Cara, por incrível que pareça, sim. Porque é uma coisa que não me incomoda. O peso da carretilha não me incomoda, tá? Por isso que eu gosto de pescar com ela o dia inteiro. De verdade. Pode parecer tipo, ah, viagem. Não, mas não é não. Literalmente, peso de carretilha não me incomoda, cara. É uma coisa que eu não ligo. Tá? Por isso que eu prefiro usar ela pra cebadeira. E galera, posso falar pra vocês? Pra mim, na minha opinião, ela arremessa a mesma coisa que a Montana. Tá? Se você souber regular a sua carretilha, se você souber realizar o arremesso, ela vai arremessar a mesma coisa. E eu não falo isso de alegre, não, rapaziada. De verdade. Eu tenho as duas aí já há um bom tempo. Tá? E falo pra vocês com propriedade. Vai arremessar praticamente igual. É que assim, de verdade, o arremesso vai tudo do jeito que você regula a tua carretilha. Obviamente que existem carretilhas que sim, são mais liberadas, digamos assim, pro arremesso. Isso tem. Mas galera, tudo vai do jeito que você ajusta a tua carretilha, tudo do jeito que você arremessa, tá? Quem me ensinou a arremessar, inclusive eu vou deixar um abraço aqui, um grande abraço, foi o Antônio, do Tamba Vale. Se você não conhece a página no Instagram dele, entra lá, tá? Tamba Vale. Uma página sensacional. Um grande amigo que eu fiz na pesca. E ele que me ensinou a realizar o ajuste da carretilha e como arremessar. Depois de não sei quantos anos que deu uma pesca esportiva que eu fui aprender com ele. E, poxa, falo pra vocês, é tudo questão de como vocês fazem a regulagem da carretilha de vocês, tá? Muito importante deixar isso aí frisado pra vocês. Aqui como vocês podem ver, então, como eu disse, eu uso ela, galera, mais na pesca de cevadeira. Porém, é uma carretilha que, cara, ela é sensacional na pesca de torpedo. Se você não tomar cuidado, dependendo do lago que você tá, ela atravessa o lago sem você pôr força, tá? Fita quente, isso já aconteceu comigo. É uma pesca que eu já usei, sim, pra pesca de massa e foi muito bem. Arremessou muito bem. Pesca com salsicha arremessou muito bem. A salsicha é direto na linha, tá? Arremessou muito bem. Essa carretilha, ela arremessa demais, cara. Essa carretilha é um canhão. Por isso que eu deixo ela na mão, tá? E eu falo pra vocês que, assim, muita gente fala muito da FW2, SW2, essa nova Tornado aí que saiu, mas de verdade, eu não troco minha T-Town Pro por nada. Por nada. Uma carretilha sensacional, tá? Então, galera, tá aí. Essas são as minhas preferências. É como eu disse, cada pescador tem a sua preferência, cada pescador vai preferir... Um exemplo. A maioria dos pescadores que eu conheço preferem usar a carretilha perfil 100 ou perfil 200 na mão pra pesca de cevadeira e usar a perfil 300 de espera. Seja na pesca com massa, na pesca com torpedo, qualquer pesca de espera que seja. Eu já sou diferente. Eu tenho essa loucura aí mesmo, tá ligado? O que vale, galera, é o gosto de vocês. Esse é o meu gosto e eu faço ele valer, entendeu? Quando eu tô na beira do lago. Então, eu deixo minha montaninha lá de espera, vou usando a minha T-Town Pro. Tem dia que eu faço ao contrário, eu uso a T-Town Pro na espera e uso a montaninha na mão, né? Pra pesca de cevadeira ou pra pesca de massa. Diga-se de passagem, já usei a T-Town Pro na espera pra Pirarara e foi sensacional. Essa carretilha é um trator. Usei muito, 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 muito a montaninha na pesca de massa, numa pesca de torpedo. Até mesmo, uma dica pra vocês. Esses dias me perguntaram a respeito de um conjunto leve. Você quer conjunto leve? Essa é a carretilha do que eu tenho, tá? Vou falar do que eu tenho. Montaninha com New Pump. Pensa no conjunto leve. Rapaz do céu. Fica um conjunto leve demais. Leve demais. Então, são carretilhas que sim, vale muito a pena vocês terem aí na coleção de vocês, tá? São carretilhas que eu não abro mão. É a montaninha. E vocês estão cansados de saber o tanto de montana que eu tenho que estão por uma carretilha também que eu acho sensacional, tá? E é isso, galera. E aí, deixa... Eu deixo pra vocês a bola. O que que vocês preferem? E pra qual modalidade vocês preferem? Perfil 300 ou perfil 100? Fica aí pra vocês. Eu, como eu disse, gosto de ambas. Às vezes, vou trocando uma modalidade, outra. Gosto muito de pescar com a montaninha, principalmente na New Pump, como eu acabei de dizer, porque fica um conjunto muito leve. na cevadeira. Se você usar esse conjunto o dia inteiro, você... No final do dia, você não sente teu braço cansado, tá? Eu não ligo pra isso. Mas pra quem dá valor em conjunto leve, tá aqui. Montaninha com New Pump. Se você tiver essa condição, vale muito a pena. Existem outras varas mais leves também aí, como a própria Power Game, a Bacora, enfim. Tem N combinações que vocês podem fazer, variando aí do teu bolso, do teu gosto. Deixa o critério de vocês. Mas fica aí. Perfil 300 ou perfil 100? É o critério de vocês. Então, galera, é isso. Essas são as considerações aí que eu tenho a fazer. As minhas preferências e tudo mais, né? Os prós e os contras a respeito das duas carretilhas. Tanto aí da perfil 100 quanto aqui da perfil 300 que eu tenho, tá? Eu ainda não tenho perfil 200 mas é uma carretilha que eu pretendo adquirir. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã da Contender. E, enfim, quem sabe um dia a gente consiga adquirir um exemplar aí. Até a da Black Tamba, que é um lançamento aí da Maruri top demais. Ela lembra muito até a Montana, se vocês derem uma olhada, tá? É uma Montana big game, né? Só que com, acredito eu, uma nova tecnologia e tudo mais, com uma nova capacidade de linha bem bacana, tá? Se eu não me engano são 137 metros de linha 0,37, se não me falha a memória. Então, assim, é uma carretilha que eu também acho top demais. Eu gosto bastante das carretilhas da Maruri e da Marino Sports, como vocês podem ver, né? É uma marca que eu gosto bastante de equipamento de pesca. E é isso aí, galera. do mais, deixa aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, qual a opinião de vocês a respeito disso, se vocês gostam mais de usar perfil 100, de perfil 300. Lembrando, tá, galera, eu uso bastante ambos os perfis para pesca de pesqueiro, tá? Eu pesco muito pesqueiro, os tambas, dourado, carpa, enfim, o que entrar a gente está pescando. Pirarara, um peixe que eu adoro pescar também. O que entrar aí a gente está usando, enfim, a gente está pescando, a gente gosta da pesca esportiva como um todo, né? Eu não tenho preferência de peixe. Eu gosto da pesca esportiva como um todo, então isso daí eu acho que é o que me fascina na pesca esportiva, né? A surpresa do que vai entrar. Enfim, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se inscreve no canal, isso aí dá uma ajuda sensacional para a gente, tá? A gente está começando o canal aí e tudo o que a gente passa para vocês é o que a gente aprende na beira do lago, é o que a gente pesquisa, corre atrás e a gente tenta trazer o melhor conteúdo para vocês aí dos equipamentos de pesca. E lembrando, galera, independente de preço, de marca, o importante é estar na beira do lago, estar pescando, estar curtindo aí com a sua família ou com seus amigos. Premeza? então mais uma vez aqui agradeço a todos que estão participando aí no canal com a gente. Eu sou o Matheus e essa é a verdadeira peça. Tamo junto, rapaziada!